Tá, tá, maravilha? Tudo bem? Voltamos. Ah, voltamos. É, e o Atlético embarca para os Estados Unidos para enfrentar, para disputar a Florida Cup com um time alternativo. De novo. São 20 atletas e, entre eles, jogadores sub-23 e jogadores que são do profissional e estão buscando uma afirmação, né? Vamos lá, aqui, alguns detalhes dos jogadores se preparando. Já de roupa nova, não é isso, Bernardo? É, só cara nova, bebezinha. Aí, ó, Carlos já vestindo a roupa nova, você já é? É, a roupa nova. Dadá, o Carlos tá indo. Não, o Carlos... A chance dele mostrar alguma coisa, você já mostrou? Não, esse ano ele vai mostrar tudo que sabe. Eu confio nesse moço. O goleiro Wilson também deve ser o titular dessa equipe que vai para os Estados Unidos. De novo no Atlético, só a mesma camisa. Mais nada. Patrick. Patrick. Patrick também é outro jogador. Dadá. Tem que mostrar alguma outra coisa ainda ou já mostrou? Lucas Cândido, será, seria o titular? Lucas Cândido. O cara de fora da área dá cada místil, já é? É? Lucas Cândido. Chegou a ser titular no Atlético, né? Chegou. É, mas eu acho muito arriscado, eu acho muito arriscado o atleta levar um time desse para a Florida Cup, viu, Dadá? Não, não é não. Futebol lá não tá nem à altura do atleta. A estreia, seu Jair, será dia 11 contra o alemão Bayer Leverkusen. Nossa, assim é bom, hein? Leverkusen. Depois, Tampa Bay. Tampa Bay, de onde é isso? Tampa Bay é dos Estados Unidos. É dos Estados Unidos mesmo. Os caras estão de brincadeira. É um time que disputa a liga americana. Olha que categoria, meu filho. Fecha com o São Petersburgo, na Flórida, no dia 14, é isso? Não, mas tá tudo organizado e o Galo já vai preparado. E eu tô sabendo que o Galo vai fazer novidades lá. Depois eu conto. Ó, tem novidades. Novidades. Novidades, o Galo vai mostrar novidades. Então fala pra gente. Não, eu vou mostrar pro inimigo? Que isso?